A Ilha de Veracruz O reino da impunidade Com muita gente sem brilho Tanta desonestidade Que até parece um covilho Quando vai endireitando Aparece um novo rombo E quem está no poder No povo vai dando tombo É um bando de gaviões Atacando o mesmo pombo Trabalhador que reclama Pode preparar o longo Porque a borracha Desce e deixa Fergão e calombo A saúde está doente A segurança insegura A previdência quebrada A educação sem cultura O aumento de tributos Não existe quem segura Para tudo falta verba Tem governante que jura O mar da corrupção Ninguém conhece a fundura Empresários desta terra São massacrados demais Porque só tem incentivos Para as mudes nacionais Falência e concordata Estão enchendo os jornais Desempregados e sem teto Aumentam cada vez mais A fraqueza da justiça Fortalece os marginais O pobre planta a fruta Mas come castra e garoço Sofrendo sem esperança Com a corda no pescoço O país está chegando Quase no fundo do poço Jesus precisa voltar E fazer outra moroço Trazendo pra essa corja Chicote de couro grosso